Agora eu tenho o poder dessa varinha mágica. Xpita, eu vou precisar sair agora e eu vou levar você para fazer o trabalho da escola junto com o Raul e o Breno. Tá bom, vem. Tá bom, papai. O que é isso aí na sua mão? Não é nada demais, eu achei lá no quintal. Então vem, Xpita, que a gente já está atrasado. Chegamos. Ih, a Xpita chegou. Oi, Raul, oi, Breno. Xpita, você fica, faz o trabalho e daqui a pouquinho eu volto para te buscar, tá? Oi, Raul, oi, Breno. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. A varinha mágica do Bruninho. Isso mesmo, agora eu tenho o poder. Que da hora. Faz uma mágica aí para a gente ver. Ué, não está funcionando. Acho que eu vou tentar de novo. Ué, não deu de novo. Ih, o Bruninho chegou. E aí, turma. A minha varinha mágica. Sim, Bruninho, ela parou de funcionar. É porque tem que esquentar ela para funcionar. Agora sim, ela vai funcionar. E eu aprendi a fazer um truque novo bem legal com ela. Mas esse truque novo só dá para fazer três vezes. Já vem você de novo, Bruninho, com essa história de mágica. Vou fazer uma mágica. Já vem você de novo, vou parar de pirraça. Tenho certeza que essa vocês vão gostar. Então vai, mostra essa sua nova mágica. Fica preparada. Eu vou jogar o efeito e você não pode virar. E nem põe a mão que a mágica vai começar. Mas o que é isso que a X-Pita foi virar? Mas o que é isso? A carinha da X-Pita ficou muito bonitinha. Parece um desenho legal, agora faz com o Breno. Quero ver como ele fica bonitinho de desenho. Essa mágica é muito doida, agora faz com o Raul. Quero ver como ele fica bonitinho de desenho. Essa mágica é muito doida, agora o poder acabou. Anda logo, disfarça tudo. Vai, me faz esse favor. A magia dela acabou. Vou sair correndo. O que tá acontecendo? Acabou o efeito da varinha mágica. E agora só amanhã que eles vão voltar ao normal. Deixa eu ir embora. E agora o Bruninho deixou a gente desse jeito. Meu pai daqui a pouco tá vindo aí. Você que tá assistindo, deixa o like. E pra ficar legal, se inscreva no canal. E assista até o final. A origem da varinha mágica. Como tudo começou. O que é isso aqui? Ô Raul, olha aqui que legal. Olha essa varinha, que legal. Parece a varinha do Harry Potter. O que é isso daqui? Deixa eu pegar. É só uma varinha. Que não faz nada. Se não serve pra mim. Melhor eu dispensar. Mas que doideira é essa? Não é que a vara presta. Ai, ai, ai. Ai, ai, garoto. O que você fez comigo? Eu era grande, agora tô pequenininho. Então por favor, fica tranquilo. Eu dou um jeito e resolvo rapidinho. Que legal esse pneu, agora é um pneuzinho. Olha só esse cantão, vacilou, virou carrinho. Vou jogar no capacete, agora tá pequenininho. Como é grande o seu cabelo, agora ficou curtinho. Agora é minha vez, me empresta um pouquinho. Para a mágica maneira, me empresta, amiguinho. Vou até te emprestar, mas esse não usa comigo. Eu não sei como é que faz para quebrar esse feitiço. Toma essa varinha, mas eu não sei como é que faz para matar o feitiço, não. Tá, vamos sentar aqui para a gente tentar descobrir como é que faz isso. Pô, mas essa varinha é uma legal, ela diminuiu tudo. É. Como usa essa varinha? Eu preciso voltar ao tamanho normal. Já chega de brincar. Como faz isso aqui? Eu tô com pressa. Eu te vi uma ideia, pega essa geleia. Ai, ai, ai. Ai, ai, garoto. O que você faz comigo? Desse jeito eu não vou ser, mas seu amigo tá de carro. Tá divertido. Você era grande, agora tá pequenininho. Imagina se eu te pego, tu tá bem pequenininho. Tem perna de saracura e braço de gravetinho. Vou até ficar de longe, te zoando, seu bobinho. O efeito da varinha tá me deixando doidinho. Espere um pouco, o que é isso? O efeito tá sumindo. Acho que foi essa geleia. Agora estou subindo. Agora fiquei grandão. Você vai ver o que é divertido. Eu estou com a varinha e você vai se ver comigo. Caraca, essa varinha é muito legal. Dá pra fazer muita coisa legal. Que incrível. Ela tem o poder de encolher as coisas. Mas e agora? Ele encolheu. Ai, ai, ai. Como que eu vou fazer? Seis horas depois. Raul, ainda bem que essa geleia faz a gente voltar ao normal, cara. Verdade, se não fosse ela me ajudando. Eu também sei fazer isso. Não sabe nada. E essa varinha mágica, cara? Ela é muito da hora, né? Ela diminuiu tudo. O que tá vindo ali, ó? Tem um aí. Eu vou lá falar com eles. Gata, olha que a gente achou uma varinha mágica. Caraca, que delícia. Olha essa geleia. Não, não, não. Não come essa geleia, não. Não pode comer ela agora, não. Olha a nossa varinha mágica. Nossa, que linda. Cara, o que foi que você achou? Vou te mostrar que negócio louco. É uma vara de encolher. Cês tão de curtição com a minha cara. Mostra pra ela que é verdadeira. Encolhe a tata que tá de bobeira. Isso não foi engraçado. Vocês três tão lascados. Me volta ao normal, sempre em minutos violado. Você pequenininha ficou muito engraçada. A varinha é verdadeira. Vou levar pra casa. Vou encolher a minha mãe. Ela não vai entender nada. Dá aqui essa varinha. Para com esse papo. Encolher o seu cérebro. Seu desviolado. Vou te voltar ao normal. Não fica preocupada. Mas confesso que pequena você tá muito engraçada. Tá bom, amiguinha. Eu vou voltar você ao normal. Não, não, não. Deixa ela assim. Deixa ela assim. Ela tá muito fofinha. É verdade. Vamos brincar então, tata. Vem, tata. Vamos brincar mais um pouquinho. Vamos brincar, tata. Eba. Vai, corre. Vai, roda, roda. Vai, corre. Oxi, o que vocês fizeram com a tata? Aquela papirinhainha. A gente encolheu a tata com essa varinha. Minutos antes. Meu não, meu não. Nossa. Ela era grandona. Ela ficou muito engraçada, né? A gente tem que ir embora, eu e meu irmão. A gente tem que ir pra casa. Depois a gente brinca. Então tá bom, tá bom. Eu vou brincar. Nossa, tá brincando aqui. Olha, irmão. Essa varinha é demais. Ela funciona de verdade. Eu vou brincar de encolher tudo que eu tiver vontade. Eu vou te deixar só mais um pouquinho. Desse jeito, assim pequenininha. Vocês vão ver o que eu vou fazer quando eu pegar essa varinha. Vou jogar varinha pra mim e não deixar ela pegar. Não deixa ela pegar. Joga a varinha pra cá. Vai ser difícil ela pegar com o tamanzinho que ela tá. Ai, deixei escapar. Ai, ela vai pegar. Vocês vão me pagar. Agora eu vou usar a varinha. E vocês vão chorar. Vocês precisam saber. E eu vou contar. Da geleia de aumentar. E vocês vão gostar. Por isso, vou contar pra vocês. Eu tenho uma geleia que vai desde a gente voltar ao normal. Não, que bom, mas vou brincar mais um pouquinho do jeito que a gente está. Vou ter, vai ter. Não me aguento mais de rir. Essa varinha faz milagre. Vocês vão me deixar normal se não acaba a amizade. Não, vou te deixar desse jeitinho. Não precisa, fica com medinho. Tem a geleia de aumentar. Esse é o nosso segredinho. Vamos brincar mais um pouquinho do tamanzinho que a gente tá. Antes de alguém chegar. Pra não desconfiar. Essa varinha é só nossa e só a gente vai usar. Agora vamos voltar. Com a geleia de aumentar. Vamos guardar a varinha. Em algum lugar é só combinar. Onde será que vamos guardar? Onde será e ninguém vai saber. Já sei. Vamos guardar isso aqui. Num lugar muito, muito, muito secreto. E vai ser sabe o que? O nosso segredo. Não pode contar pra ninguém, tá bom? Então vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Caiu. Ah, já tá vendo o Bruno. Aqueles meninos que estão lá brincando. Eu vou lá brincar com eles. Que novo não. Eu não vou deixar ele brincar com meus brinquedos não. Aí, molecadinha, beleza? Posso brincar com vocês? Não. Ah, olha a minha camisa nova. Agora eu tenho o super poder. Super poder? Eu sou super bobão. Eu tenho tanto que brincar com vocês. É, vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho o super poder de verdade, tá? Tá bom. Toda vez que eu vou brincar com esses meninos, eles ficam debochando da minha cara. Mas não tem problema não. Eu vou pegar aquela varinha mágica que eu escondi daquela outra vez. Eu vou achar aquela varinha mágica e eu vou mostrar pra aqueles meninos o meu super poder. Ah, eu acho que tá nessa árvore aqui. Agora sim, eu vou ter super poder. Hum, vou comer um pãozinho rapidinho, porque eu tô com muita fome. Hum, que pão gostoso. Vou testar essa varinha. Eu lembro que quando eu fazia assim... Ela engolia as pessoas. Agora eu vou tentar fazer um movimento diferente pra ver o que que acontece. Nossa, sai mal diferente. Nossa, que legal. Eu vou tentar fazer isso pra mim pra ver o que que acontece. Olha o poder que a varinha me deu. Tô me sentindo forte, esse poder é meu. Posso sair voando e curtir o visual. A vista aqui de cima é muito legal. Eu vou posar nesse lugar. Chega aqui, amigo, que eu quero te mostrar. Se preparar para voar. O poder da varinha que é louco. Que varinha doida. Muda minha pele, me deixa de boa. Me deixa novinho, me deixa fortão. Chega aqui pertinho e não me larga. Que coisa mais doida. Olha a minha casa, a do seu João. Vou bem rapidinho, vou descer no chão. Isso foi muito louco e muito legalzão. Haha, falei pra vocês que eu tinha super poder de verdade. Agora você esquece meu amigo, né? Só porque eu tenho super poder, né? Não, agora eu vou brincar só eu e Henrique. Vamos, Henrique, vamos, Henrique. Agora sim, eu vou poder testar a minha varinha tranquila e sossegada, sem ninguém me atrapalhar. Um biscoito e um danone, que beleza. Mas esse sol está muito quente. Essa varinha é muito legal. E olha lá, o Bruno, o que será que ele está fazendo? Vamos lá ver. Vamos. E aí, Bruno, o que ele está fazendo aí? Nada não, nada não. Eu só vou fazer um lanchinho. Mas o que é isso aí que você escondeu aí atrás? Deixa eu ver. Não, não é nada não, eu tenho que ir embora. Depois eu volto pra gente brincar, tá bom? Você viu o que ele fez com aquela varinha mágica? Eu vi. Ele fez aparecer um monte de coisa com aquela varinha. Eu preciso esconder essa varinha num lugar que só eu vou saber onde que está. Já sei. Agora só eu vou saber aonde que ela está escondida. Prontinho, vou deixar o mapa guardadinho aqui, porque só eu vou saber onde que está a varinha mágica. Ai, eu vou terminar de fazer o trabalho no computador e vou ter tempo a brincar. Nossa, que beleza bagunçada. É, o que é isso? Mapa da varinha. É o mapa da varinha. Ai, eu não vou nem estudar. Eu vou logo chamar o Brilhinho pra gente desvendar esse mistério. Brilhinho, olha só o que eu achei. O mapa da varinha mágica. Caraca, que da hora. Vamos tentar achar essa varinha mesmo. Vamos encontrar aquela varinha. O poder dela é muito divertido. E pra gente achar, tem esse mapa. Que estava escondido e eu trouxe para cá. Fala galera. Cheguei para brincar. Tá todo mundo aqui, então vamos conversar. Nosso tempo acabou, minha mãe pode brigar. A gente já vai indo, não dá mais para brincar. Então me diz então, qual é a direção. Já que é você que tá com o mapa na mão. Vamos seguir a linha, marcado na pracinha. Até chegar no X, onde está a varinha. Lá, 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 lá. Vamos para lá, aqui nesse lugar. Pelo escorregador, agora um salto tem que dar. A gente já pulou, o que diz o mapa. Onde esse mapa doido tá querendo nos levar. O mapa diz então, que é pra rolar no chão. Três vezes pra direita, essa é a direção. Depois segui a linha, que foi bem marcadinha. Até chegar no X, onde está a varinha. Lá, 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 lá. Achamos a varinha! Finalmente! Aquele percurso todo valeu a vida! Agora vamos testar ela! Vamos! Vamos, vamos! Aê, agora a gente tá sobre o poder dessa varinha! Ué, cadê o mapa? Eles acharam o mapa da varinha mágica. Eu tenho que achar eles o mais rápido possível! Dá isso aqui? Não! Eu que vou testar! Sou eu! Dá! Eu que vou testar ela agora! Mas você não sabe os movimentos! Eu que sei! Mas eu vi o Bruninho fazendo os movimentos! Olha esse! Viu? Nossa, que legal! Eu acho que esse movimento é o que faz voar! Ai, tem outro que é assim, ó! Viu? Falei que era assim também! Nossa, que legal! Eu vou sentar aqui e você joga o poder de mim! Beleza! Se prepara! Presta atenção no que eu vou te mostrar! Essa varinha vai te impressionar! Tem o poder de fazer flutuar! Fica quietinho que eu vou te mostrar! É um movimento assim circular! Solta o poder para fazer voar! Tô rindo pro alto, então me desce já! Está muito alto! Mas não para aqui, palhaçada! Me desce aí, cara! Tá com medinho? Ficou engraçada? Só quero assustada! Não teve graça! Não chorei nada! Para de rir! Me desce daqui! Chega de palhaçada! Chega de palhaçada! Agora me deixa brincar! Chega de palhaçada! É minha vez! Eu também quero aproveitar! E muitos doces vão aparecer aqui! Tudo que eu quero pra varinha eu vou pedir! Chega de palhaçada! É minha vez de decolar! Não tenho medo! Pode me mandar pro ar! O passarinho passou pertinho de mim! Essa varinha me deixa muito feliz! Yeah! Yeah! Oi, Xisita! Oi, mágico! Não me diga que você vai fazer outra mágica hoje! Você ainda não acredita que eu sou um grande mágico de verdade, né? Ah, mágico? Você adora me fazer rir! Ah, é, né, Xisita! Você se prepara! Que eu vou fazer uma mágica incrível pra você ver! Eu vou buscar minha varinha mágica e vou fazer essa mágica especial pra você ver! O Bruninho cisma que é mágico! Ah, quer saber? Eu vou lá pro pracinho! Vou fazer um truque maneiro! Agora, Xisita! Eu tenho que impressionar! Vou lá, vou lá! Já vem o Bruninho de novo! Eu sou um grande mágico! Vem, vou te mostrar! Se você errar, vou rir também! Então fica tranquila que eu vou me preparar! Acho que o Bruninho não bate bem Mas vou assistir pra ver o que que vai rolar! Vai lá! Tá vendo a garrafa vazia? E essa varinha, ela flutua! Bruninho, eu não tô maluca! Duvido que essa varinha flutua! Vou colocar ela aqui dentro E presta atenção nesse meu movimento Com a força do pensamento Ela vai subindo, agora vai descendo Tá vendo, Xispita? Essa varinha é muito poderosa! E é só com o poder da mente! Ela sobe e ela desce! Olha a Xispita com um som grande mágico! Olha a Xispita, como eu sou um grande mágico! Eu falei pra você! Olha essa mágica incrível! A minha varinha sobe e desce Só com a força do meu pensamento! Bruninho, isso foi muito legal! Você é um grande mágico! Parabéns! Adorei! Aí, Xispita! Eu falei pra você que eu sou um mágico de verdade! Agora você acredita em mim, né? Acredito sim, Bruninho! Virei sua fã! Vamos lá brincar no parquinho? Vamos! Me dá uma balinha? Ah, Bruninho, eu não vou te dar nada não! Ah, vou embora então! Já sei! Eu vou pegar minha varinha e vou brincar com ela! Minha varinha mágica é incrível! O que eu posso fazer com ela hoje? Já sei! Essa varinha é incrível! Agora eu vou fazer esse brinquedo reaparecer! Que legal! Isso é muito incrível! Vou fazer a boneca desaparecer! Que legal! Dá pra fazer muitas coisas com essa varinha! Eu vou fazer a Xpita desaparecer! Opa! Mas antes, deixa eu fazer essa boneca aparecer de volta, né? Ah, que legal! Agora eu vou lá fazer a Xpita desaparecer! Xpita! Eu quero te falar uma coisa! Já vem você de novo com essa varinha mágica! Não me diga que você vai fazer outra mágica! Quero te dizer que eu descobri um truque novo! Anda logo! Vai e mostra ele pra mim! Vem aqui pertinho do meu lado! Eu já tô bem preparado! O truque é assim! Vê se você não faz loucura! Você me promete e jura! Fica bem tranquila agora! Prepara! Como eu vim parar na rua! E minha bala cadê? Eu não tô vendo nenhuma! Oba! A bala eu vou comer e eu como tudo! Vou trazer a Xpita! Antes que ela se irrita! Agora vem, Xpita! Calma! Calma o que, Bruninho? O que você fez comigo? Calma, Xpita! Eu posso te explicar! Eu não tô calma! Cadê a minha bala? Eu não gostei dessa mágica! Você comeu a minha bala toda! Você me paga! Oi, Xpita! Olha o que o papai trouxe pra você! Obrigada, papai! Você adivinhou que eu estava com fome! Hoje eu vou aprontar alguma coisa com a minha varinha mágica! Essa varinha é incrível! Xpita, mas eu tenho um recado importante pra você! Eu não quero você brincando com o Bruninho! Aquele menino sempre apronta! Tá bom, papai! Pode ficar tranquilo, tá? O papai tá indo lá no mercado! Daqui a pouco eu tô de volta, tá? Oi, Xpita! Oi, Bruninho! Me dá um pedacinho desse chocolate! Ah, Bruninho, meu pai falou pra não brincar com você! Ah, poxa, Xpita! Eu vou fazer um truque bem legal! Você de novo com esse negócio de mágica? Ah, não quero, não! Ah, Xpita! Mas essa mágica é muito legal! Quer ver? O meu chocolate não tá aqui Como é que pode? Como você fez ele sumir? Que drama! Fica tranquilo, eu sou um mágico bacana! Eu vou trazer ele de volta, isso é uma banana! Essa mágica não foi legal e o meu pai é muito mal Vou chamar ele agora! Espera um pouquinho que eu vou fazer o chocolate aparecer Agora! Eu tô ficando um pouquinho preocupada Eu tô com medo, seu pai é muito bravo Você é um menino muito abestado Se não trazer você vai ficar complicado Fica tranquila, você fica aqui do lado Quero ele inteiro sem faltar nenhum pedaço Agora o chocolate deixa que eu trago Mas o que é isso? Eu sou um grande mágico Consegui fazer uma mágica e pegar o chocolate da Xpita Agora eu vou comer ele todinho! O Bruninho aprontou comigo de novo! Ainda bem que ele deixou a varinha mágica dele cair Bonito, né Bruninho? Pode me dar o meu chocolate agora! Xpita, como que você veio parar aqui? Haha, você deixou essa varinha cair Agora eu tenho o poder Pode dar o chocolate todo nessa banana! Música Legenda Adriana Zanotto